Em quem diga ir na leide, nesta fonte a água beber, Pô, descida, apontar-me muito, e o turê, mediúrna, antei, Nosso lindo portugal, eis um velho marinheiro, Duz Fernando, em nossa terra, em um jardim, em um jardineiro, Duz Fernando, em um jardim, em um jardim, em um jardim, Um jardim, em um jardim, em um jardim, em um jardim, E o ar da vida ser, com desaire, e és aldeia do ferná, Se és nossa terra, nosso lindo portugal, Eis um velho marinheiro, Duz Fernando, em um jardim, em um jardim, em um jardim, em um jardim, Duz Fernando, em um jardim, em um jardim, em um jardim, em um jardim, Duz Fernando, em um jardim, em um jardim, em um jardim, em um jardim,